A versão do Canva para celular tem praticamente todas as funções da versão para computador. Porém, uma parte fundamental na criação de personalizados é saber a medida de elementos ou de personalizados já criados. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Canva ainda não habilitou a função de régua no aplicativo do jeito como tem na versão para computador. Então, nesse vídeo, eu trouxe uma solução bem simples para acabar de uma vez por todas com esse problema. Aqui quem fala é a Priscila e nesse canal dou dicas de como trabalhar com papelaria personalizada de uma forma super fácil. Antes de iniciar, você vai precisar baixar a régua adaptada. Eu deixei o link dela aqui na descrição. Baixou a régua? Então, bora lá para o aplicativo. Aqui eu já conectei o meu mouse direto no meu celular para você saber onde é que eu estou clicando. E eu vou abrir um projeto que eu já tenho pronto, que é esse projeto de topo de bolo. Esse é o topo de bolo que eu já fiz com vocês aqui no canal. Se você quiser assistir esse tutorial, vou deixar o link dele aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Eu fiz ele no computador. E na hora que a gente clicava no elemento e redimensionava, aqui no cantinho desse elemento aparecia a largura e a altura. Só que quando a gente vai fazer isso aqui no celular, essas medidas não aparecem. E aí é um problema para você que precisa saber qual é o tamanho do elemento, qual é o tamanho do personalizado para você poder imprimir. Então, a gente vai fazer isso usando uma régua adaptada por conta própria. A gente vai adicionar uma régua aqui. Para isso, você vem aqui nesse mais, escolhe uploads e vem aqui em fazer upload. Aí você procura pela pasta do seu celular onde você deixou a sua régua. No caso aqui, eu baixei e ficou na pasta download. Aí você seleciona a régua e a régua já é adicionada aqui no projeto. Assim que terminar de carregar, é só você tocar nela que ela já é adicionada. Aí aqui você vai fazer o seguinte. Com a régua selecionada, você vai lá para o final, vai procurar por mais. Toca em mais. Vai lá para o final de novo e escolhe essa função aqui, substituir plano de fundo. Você toca nela e olha o que vai acontecer. A régua vai fixar no fundo. E aí você vai ter como medir qualquer personalizado ou qualquer elemento que você adicionar aqui. Para você medir, você vai pegar um elemento e você vai arrastar aqui para o topo. Eu vou tirar esses outros elementos aqui para a gente poder enxergar melhor. Vou dar o zoom aqui. Então, você vai posicionar o elemento bem próximo a essa régua superior e essa régua lateral. Coloque o mais próximo que você puder. Agora já dá para fazer a leitura. Primeiro, bora fazer a leitura da largura. Para a gente saber qual é a medida da largura, a gente vai olhar para essa parte da régua aqui. Então, a menina está tocando aqui na lateral, onde começa em zero. Então, de zero até aqui, que é a outra ponta dela, mede sete centímetros. Então, agora ela está com sete centímetros de largura. E de altura, a gente olha daqui zero. Ela está tocando aqui nessa parte superior. Até embaixo, aproximadamente dez centímetros. Nove ponto oito, nove ponto nove. Eu diria aproximadamente dez centímetros. Se quiser, você pode aumentar um pouco mais. Aí, fica certinho dez centímetros aqui e sete centímetros aqui na lateral. Aí, você vai fazer a mesma coisa com outros elementos. Você sempre vai trazer para esse canto aqui, porque é onde está o nosso marco zero. Eu vou mostrar outro exemplo aqui. Vamos dizer que você não queira medir elementos, mas você queira medir um personalizado já pronto. Então, eu vou excluir aqui esses elementos. E eu vou adicionar um personalizado que eu já fiz. Então, a mesma coisa. Eu venho aqui nesse mais. Aí, na aba upload, você vem aqui em fazer upload. Aí, você escolhe um personalizado pronto que você já tem aí no seu celular. Eu tenho essa caixinha Milk aqui que eu vou usar como exemplo. Inclusive, eu já ensinei aqui no canal como é que se faz. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então, eu vou selecionar para poder adicionar aqui no Canva. E assim que terminar de carregar aqui, você toca nele e já é adicionado aqui na página. Vamos dizer que você queira que a sua caixinha Milk tenha 15 centímetros de altura. O que vai definir a altura da caixinha Milk é essa região aqui. Essa é a parte da frente da caixa. A gente não vai contar com essa parte aqui, porque é a parte da montagem. É a base da caixinha. Então, para a gente medir, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o elemento. A gente vai colocar aqui no cantinho. Vai aumentar de tamanho. E aqui é o detalhe que muda. Quando a gente redimensionou o elemento e colocou na régua, a gente conseguia enxergar todos os números. Só que isso não acontece quando é um personalizado pronto e feito pelo Canva. Porque o fundo dele já não é transparente. Ele tem esse fundo branco. E aí acaba que a gente não consegue enxergar. Então, como é que você vai fazer? Você seleciona esse personalizado. Vem aqui na barrinha inferior e procura por transparência. Você vai diminuir o suficiente para conseguir enxergar a régua. Olha só, conseguiu enxergar a régua, então tá bom. Aqui eu diminuí até 64. Aí você fecha e redimensiona até ter os 15 cm de altura da caixinha. Lembra que a gente quer medir esse pedaço aqui? Então, a gente vai colocar aqui no cantinho da régua só esse pedaço aqui. Você pode dar um zoom para conseguir enxergar melhor e reposicionar aqui próximo à régua. Olha, aqui nesse momento tem aproximadamente 10,5 cm. Então, eu preciso aumentar de tamanho. Então, eu vou tirar o zoom. Vou tocar aqui no personalizado e vou aumentar. Aumentei a caixinha, aí você coloca de novo próximo à régua e dá uma olhada aqui na lateral. Passou de 15 cm, então eu vou diminuir mais um pouco. Terminei de redimensionar, aí eu posiciono aqui na régua. Aí você mede aqui. No caso do meu, passou um pouquinho de 15 cm, mas isso porque tem uma parte aqui que não tá bem próximo à régua. Então, eu dei esse desconto. Terminou de redimensionar, você vai tirar a transparência aqui embaixo. Você pode selecionar a régua e aí você vem aqui na lixeirinha para poder excluir. Você não vai mais precisar dela. Aí seleciona o elemento e gira aqui nessa bolinha. Girou, você reposiciona aqui no centro. E então pronto, você já pode exportar a sua caixinha sabendo que vai imprimir e vai ter exatamente os 15 cm de altura. E aí, essa régua te ajudou? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar tudo o que acontece por aqui, você pode entrar no nosso canal do Telegram. Eu sempre tô por lá avisando quando tem vídeo novo. Eu deixei o link do canal aqui na descrição. Eu fico por aqui e até mais!